Aula 3 de Filosofia Tempo Tempo, você sabia que os astros estão sempre em movimento no espaço sideral? O planeta Terra também se move, o que faz com que algumas regiões se aproximem do Sol, enquanto outras se afastam dele. Os resultados são os dias, as noites e as quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. E todos se repetem um após o outro, à medida que o tempo passa. Então, para controlar a passagem do tempo, as pessoas começaram a dividi-lo em partes, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e assim por diante. Além disso, elas criaram instrumentos para medir o tempo, como os relógios e os calendários. Esses instrumentos ajudam as pessoas a se organizarem e a fazer melhor uso do tempo. Existem inúmeros modelos de relógios e calendários, criados em diferentes épocas e lugares. Por meio desses instrumentos, as pessoas podem medir o tempo e organizar suas atividades de acordo com a passagem das horas, dos dias, das semanas ou dos meses. Além disso, é possível perceber a passagem do tempo ao observar mudanças que acontecem à nossa volta e em nós mesmos. Por exemplo, as etapas de desenvolvimento dos seres vivos, incluindo os seres humanos. Lápis na mão. Converse com o colegas e o professor, dizendo a eles quais tipos de relógios e de calendários você conhece. Bom, como a gente não vai estar em sala de aula, não vai ter como a gente estar conversando, debatendo, faça uma pesquisa junto com a mamãe aí no Google para ver que tipo de relógio, que tipo de calendário que a gente pode ter acesso. No número dois, a mesma coisa. A Tia Rê não está aí, mas vocês vão fazer uma pesquisinha junto com a mamãe. Com a ajuda do professor, pesquise alguns tipos de relógio e calendários utilizados para medir o tempo em diferentes épocas e lugares. Não é só da agora, da atualidade, lá do século passado também. Pode pegar esses exemplos, tá? E anotar aí. Número três. De acordo com a orientação do professor, faça o que se pede. Na página seguinte, observe a representação das etapas de desenvolvimento de uma planta e de um animal no decorrer do tempo. Observem aí, pessoal. Vamos para o primeiro quadro azul aí. Nós temos o tomate. O tomate retirou-se a sementinha, plantou ali, ele recebeu água, ele recebeu luz do sol, passou por todo o processo de crescimento e desenvolvimento, cresceu, deu flores e, por último, o fruto. Olha, a metamorfose ao lado da borboleta, ó. A borboleta, ela foi se envolvendo na crisálida, ficou por um tempo e aquela lagarta se transformou em uma linda borboleta. É um outro tipo de processo, uma outra mudança. E para que esses dois exemplos que vocês estão vendo aí ocorressem, foi necessário o quê? O tempo. O tempo foi passando e houve o quê? O crescimento e o desenvolvimento de ambos. Letrinha B. No material de apoio, há imagens que representam diferentes etapas de desenvolvimento pelas quais você já passou. E ainda vai passar no decorrer do tempo. Destaque essas imagens, depois organize-as conforme a sequência correta do desenvolvimento humano. E cole-as nesse quadro. Tchau, tchau, até mais, até a próxima aula.